Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu vim bater um papinho com vocês, fazer um vídeo diferente, né? É um videozinho de pergunta e resposta. Então, eu tenho muitas perguntas e eu não sei se vai caber tudo só em um vídeo. Se não, a cabeça fica muito grande, eu vou fazer a parte 2. Mas antes de começar, gente, eu quero indicar o canal da minha amiga Drenalina. Gente, vai lá pra vocês verem. Que mulher linda, exuberante, empoderada. Gente, a mulher não tem medo de furadeira. Ela põe a mão na massa, ela fez closet, ela fez porta-tempero. Gente, ela é demais, super inteligente. Primeiro dia que eu conversei com ela, eu não conheço ela pessoalmente, gente. Primeiro dia que eu falei com ela, eu sou de Goiás e ela é do Rio de Janeiro. Eu senti tão assim família, parece que ela me entendia tanto, que eu perguntei, da onde que você é ela? Do Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, parece que ela me conhece tantos anos. Gente, ela é assim com todo mundo. Todo mundo elogia ela, todo mundo acha ela o máximo. Então, vocês que seguem o meu canal, vocês que convivem com a minha história e sabem que as minhas dicas são verdadeiras, vai lá. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Então, eu vou aguardar vocês lá e coloquem. Eu vim pelo cantinho da Ana Paula e do Jeff. Eu já vou ficar muito agradecida. Então, gente, falando adrenalina, eu até me emocionei. Olha a situação dos meus olhos vermelhinhos. Então, vai lá. Então, gente, vamos começar o nosso vídeo. Vamos falar sobre as perguntas, né? Então, se eu olhar para baixo, é porque eu estou lendo a minha colinha, tá? Primeira pergunta. A primeira pergunta, gente, é da minha amiga Sandra, do canal Dicas da Sandra. Gente, vai lá conhecer ela também. Pensa numa mulher que você vai amar os vídeos dela. Parece que você também conhece ela há anos. Todas essas duas que eu estou falando, gente, é porque elas são da hora. Vai lá. Então, tá bom. Vamos lá. O que a Sandra me perguntou? Com quantos anos você se casou e se foi amor à primeira vista? Então, Sandra, foi amor à primeira vista, sim. Mas do meu esposo comigo. Mas eu rapidinho, eu já me apaixonei também. Vou contar para vocês. Então, eu trabalhava no caixa de supermercado em Caldas Novas. E ele morava em Pamerigoiais. E estava passando uns dias na casa da tia dele. E a tia dele tinha uma sorveteria na esquina, sabe? De frente ao supermercado. E ele foi lá buscar um coco ralado para essa tia dele. Chegou lá, ele procurou esse coco ralado. Chegou no caixa e me perguntou. Moça, não tem o coco ralado do pacotinho verde? Eu falei para ele. Eu acho que tem. Peguei e saí do meu caixa. E fui lá nas glôndulas, na sessão, procurar o coco ralado para ele. Cheguei lá e dei de cara com o coco ralado. Gente, era esse. Há nove anos atrás. Não era esse. Era um desse. Meu filho foi lá agora comprar coco ralado para me colocar num bolo. E veio na minha mente, na hora, a história. Porque ele queria justamente o coco ralado do pacotinho verde. E tinha vários coco ralados de várias marcas. Fui muito gentil, muito educada com ele. Mas isso, eu fui como eu seria com qualquer outro cliente. Então, eu subi para cima. Terminou o expediente. O dia acabou de trabalho. Subi para outro departamento para fechar o meu caixa. E ele voltou no supermercado de novo e perguntou para uma colega minha. Mocinha, e aquela menininha que estava ali no primeiro caixa? Aí, ela falou assim. Eu já tinha até procurado outra casa para mudar, sabe? O meu ex-esposo tinha saído de casa já. E a gente, eu já estava solteira já, com muitos problemas sentimentais. E quando eu desci de baixo, a minha amiga falou para mim assim. Ah, veio um rapaz. Bonito até de procurar. Aí, eu, mas quem é lá? Veio um rapaz aí. E ele perguntou se você era casada. E eu falei que sim, gente. Me deu um ódio dessa menina. Beijo, amiga. Me deu um ódio dela na hora. Sabe? Aquela raiva tremenda. Porque ela foi falar que eu era casada, só que eu não estava casada mais. Mas, na verdade, gente, era uma coisa tão de Deus que eu não lembrava o rosto dele. Ele podia passar na minha frente mil vezes que eu não lembrava nunca quem que ele era. Aí, ele passou uns três dias. Ah, tá. Aí, ele pegou e falou para ela assim. Ah, não. Então, eu vou embora. Porque mulher casada, para mim, cheira chumbo. E, nossa, Deus. Eu detestei ela, porque ela falou isso, né? Como eu já disse. Aí, passaram os três dias. Ele foi lá no supermercado de novo comprar uma maçã. E lá era assim. O próprio cliente pesava a sua própria mercadoria. Gente, é muita confiança no cliente, né? Mas, era. E ele chegou com uma maçã no caixa sem pesar. E eu peguei e saí do caixa de novo sem lembrar que era a mesma pessoa. Saí do caixa de novo. E fui na frente dele, né? Pesei a maçã para ele. Na hora que eu estava voltando. Aí, ele me perguntou. Então, você é casadinha? Gente. Eu quase morri. Falei, é ele. Aí, eu falei para ele. Não. Não, não sou casada, não. Estou separando. Gente. Aí, gente. Ele falou para mim assim. Ah, então você está separando? Falei, já separei. Então, eu faço caminhada lá na pista do Caldas do Oeste. Quem é de Caldas Nova ou quem for lá, vai saber que é a pista de caminhada. Uma das mais, assim, usada lá. E eu falei, ah, eu também faço caminhada lá todos os dias à tarde. E aí, a gente combinou de ir. O primeiro dia, na segunda-feira, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui, gente. Mas eu fui de moto. Falei assim, gente. Eu vou passar devagarzinho, só para mim ver se ele veio mesmo. Passei de moto. Não vi ele nada. Aí, no outro dia, eu me arrumei toda linda, toda perfumada. E na hora que ele estava vindo, sabe? Ele não acreditou que eu ia. Na hora que ele estava vindo, rapidão. Ele pegou e me enviu. Ele levou, assim, aquele susto. Ele levou aquele susto, sabe? Assim, que quase caiu de costa. Então, naquele dia aí, gente, começou a conversar. Eu comecei a contar um pouco da minha história para ele. Ele contou um pouco da dele para mim. Mas eu, como eu falo muito, eu falei mais do que ele, né? Como sempre. Isso foi dia 1º de setembro de 2012. Quando foi dia 15 de setembro de 2012. Então, 14 dias, a gente já estava morando junto. Então, a gente se conheceu. A gente namorou. A gente noivou. E a gente casou em 15 dias. Foi fácil? Não. Brigou? Muito, muito, muito. Mas, gente. Aí, foi passando o tempo. Eu e ele, assim, é, tipo, fica até 2, 3 meses sem brigar. Quando briga, dá aquela briguinha feia. Porque aí, vai juntando tudo. Aqui em casa, é assim. Tem uma das perguntas aqui que eu já estou respondendo. Quem que briga mais? Se é eu ou é o meu esposo. Aqui é assim. O meu esposo, ele age mais por impulso. Então, ele é aquela pessoa que explode. Mas, na mesma hora, ele já volta atrás. Ele me pede perdão. Ele fala que me ama. Ele até ajoelha. Ele me abraça. Faz declaração de amor. Compra presente. Faz tudo pra me agradar. E a dona onça aqui. Já não fico nervosa com qualquer coisa. Sabe? Eu vou juntando. Eu vou juntando. Eu vou juntando. Eu vou juntando. Até chegar o dia que derrama. Aí, eu não calo mais. Aí, gente. Eu não estou nem aí mais com quem está perto. Se vai ouvir ou brigar. Eu não estou nem aí. Então, assim. Eu tenho o meu jeito, né? Eu não sou a perfeitinha que não briga. Eu brigo sim. Então, assim. Aqui em casa, ele é o mais resumindo. Ele é o mais, assim. Explosivo. Ele briga na hora só. Mas, passa um pouquinho. Ele já viu. E eu não. Eu não brigo na hora. Eu vou juntando. Mas, quando eu começo a brigar, eu não quero parar mais. Eu não paro de falar mais. Aí, isso faz a gente brigar, às vezes, mais por causa disso. Porque eu não calo mais. Então, gente. Vamos para a próxima pergunta. Qual fase ruim você já passou? Então, gente. Essa pergunta tem outra parecida. Se eu já tive alguma dificuldade na vida. Então, gente. A fase ruim da minha vida que eu passei foi bem recentemente. Foi exatamente há cinco meses atrás. Então, gente. Eu vou explicar direitinho antes de começar a falar. Não é o nascimento da Isadora que foi o meu pior momento. Não é o nascimento dela que foi a minha pior fase. Foi as coisas que vieram junto com o nascimento da Isadora. A Isadora nasceu dia 5 de janeiro. Agora, de 2021. Ela nasceu. E, como vocês já sabem, a Isadora e a Eduarda são cardiopatas, né? O dia que a Isadora nasceu, me deu aquele pressentimento ruim, sabe? Na hora que o cardiologista pediátrico passou para olhar os bebês de rotina. Ele me olhou a ela, né? Dudinho. Terminou de olhar e me falou assim. Mãezinha, você tem alguma pergunta? Alguma queixa para fazer? Aí, eu perguntei para ele assim. Como que está o coraçãozinho dela? Eu não sei por que, gente. Que eu perguntei isso. Porque eu tenho o Nicolas e o Davi. Que não tem nada no coração. Não tem problema nenhum de saúde. Só que a Dudinha nasceu com problema de saúde, né? Ela nasceu com C&A e C&V no coraçãozinho. E, só que, graças a Deus, o C&A já fechou. E, com fé em Deus, esse C&V também vai fechar. Que, para Deus, né? Nada é impossível. Todo mundo já sabe dessa. Então, gente. Eu perguntei para o médico, né? Se tinha alguma coisa com o coraçãozinho dela. E ele me perguntou. Por que? Alguém já te falou alguma coisa? Falei, não. É porque a irmãzinha dela tem problema de coração. E ele falou. Ela tem sopro. Gente de Deus, acabou o meu mundo. Só que eu, na minha cabeça, era um sopro igual o da Duda. Porque a Duda nasceu com C&A, C&V, sopro. Mas, assim, nunca passou mal. Nunca ficou doente. Eu sempre acompanhei direitinho. Elétrico, quanta coisa, sabe? Então, assim, nunca precisou de ficar em hospital tomando remédio, essas coisas. Tá. Achei que ia chegar aos três dias, porque meu parto foi cesárea com laqueadura. Já respondendo mais uma pergunta que perguntou se eu tenho intenção de ter mais filhos. Não! Os quatro tá bom. Então, gente, eu fiz cesárea com laqueadura. E na hora que eu achei que eu ia embora, três dias depois do parto, adivinha? A ambulância pronta pra mim, pra Goiânia, junto com a Isadora. E eu fui, né? Perguntou se meu esposo podia ir comigo. Ele não pôde. Aí, o que que ele fez, gente? Pegou o carro e foi atrás. Quando foi entrando em Goiânia, ligaram a sirene, no máximo, e pôs todos os carros pra sair da frente. Pensa, gente. A mãe, assim, do nada, vê aquela situação, os carros tudo saindo da frente, o motorista da ambulância fazendo pressão no trânsito, furando o sinal, tudo. E meu esposo, atrás de carro, no máximo. Gente, na hora que chegou em Goiânia, meu esposo correu tanto. O nosso carro, assim, não é um carro tão ruim, mas não é um dos melhores. Meu esposo correu tanto que, na hora que chegou em Goiânia, o motor do carro fundiu. E no carro não tinha nada, gente. Foi de tanto que ele deu o que tinha na estrada, né? Atrás da filha, atrás de mim, né? Todo mundo desorientado. Chegou lá, a Isadora vai pra UTI. E eu com a barriga cortada, né? Com cesárea, laqueadura. Os primeiros dias sem conhecimento, eu não dava conta de andar direito. Não tinha levado roupa direito, não tinha nem como tomar banho. Gente, misericórdia. Graças a Deus que passou. Então, a parte da Isadora ter ido pra UTI em Goiânia foi o pior momento da minha vida. Foi o maior sofrimento. Eu senti muita dor. Meus pontos infeccionários. Eu tive que tomar remédio. Então, assim, eu sofri muito, muito, muito. Então, essa é respondendo mais essa pergunta, gente. Vamos pra próxima. Como que eu decidi iniciar o meu canal? Então, gente. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falei. Eu, assim... Eu sou muito elétrica. Eu converso calminho. Eu, assim, gosto de fazer as coisas com tranquilidade. Mas eu não aguento ficar parada, quietinha. Começou a pandemia. Trancamos dentro de casa. Apesar... Respondendo outra pergunta. Que eu tenho... Apesar não, né? É minha vida. Eu tenho quatro filhos. Não me deixa parada. Eu arrumo casa um milhão de vezes no dia. Estragam minhas coisas. Bagunça minhas coisas. Eu ainda me senti muito quieta. Inclusive, eu até engordei uns bons quilinhos com essa pandemia ficando dentro de casa, né? Porque como eu era muito na rua, fazia caminhada e não quietava. Então, assim, acabei engordando um pouquinho de ficar em casa. Então, gente. Respondendo, eu decidi criar o canal pra me conversar um pouco. Desinteragir. E outra. Sonho, sim, em monetizar. Tem essa pergunta falando assim. Qual a dica que eu dou pra quem tá começando a ser youtuber agora? Então, gente. A dica que eu dou... Não se preocupa com os mil inscritos. Mil inscritos são consequência. Se preocupa, gente. Com as quatro mil horas. Que é essa que é difícil, tá? Mil inscritos são consequência. Enquanto você tá preocupado com as suas quatro mil horas, esses mil inscritos é consequência. Eles vão vir, sabe? As pessoas vão começar a assistir seu vídeo, fala pra uma amiga, vai indicando, entendeu? Então, você vai conquistando o seu público. Você vai conquistando as pessoas que gostam do seu conteúdo. Então, gente, esquece essa busca louca por inscritos. Eles vêm. Preocupa com as quatro mil horas. Que essa é que é difícil. Graças a Deus. Eu tô indo. Quando chegar lá, eu vou contar em primeira mão pra vocês. Se Deus quiser, né? Nós vamos chegar. Deixa eu ler aqui, gente. Mais uma pergunta. Você já deixou alguma comida queimar por causa do celular? Gente, quem nunca? Já, sim. Eu já deixei, sim. Comida queimar por causa do celular. Né? Já esqueci de colocar roupa no varal, que era necessário por causa do celular, sim. Mas eu tento, gente, me conciliar as coisas o máximo que eu posso. Porque, gente, aqui tem mais uma pergunta. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou fazer a pergunta e já respondo. Se eu trabalho fora. Então, gente, eu não trabalho fora. Então, é só o meu esposo que trabalha fora. Agora, nós somos seis pessoas. Então, ele, o nome dele é trabalho. E o sobrenome é hora extra. Então, eu procuro, gente, já que eu tô em casa, deixar tudo limpinho, tudo organizado. As crianças bem cuidadas. Não é que é minha obrigação. Mas eu me sinto bem em contribuir com a minha família em alguma coisa. Sabe? Eu me sinto em paz. Quando a minha casa tá limpa, quando as minhas crianças estão bem alimentadas, saudáveis. Tudo organizadinho. Por quê? Porque, por enquanto, essa tá sendo a minha função. Então, gente, esse eu dou um recadinho pra vocês. Quando for lavar suas vasilhas, quando for lavar seu banheiro, quando for lavar sua roupa, limpar a sua casa, seja a melhor. Seja a melhor no que você tá fazendo, sabe? Porque é uma coisa... Seja a melhor que lava vasilha, seja a melhor que limpa a casa. Mas também não seja a escrava do lar. Entendeu? Eu não tô falando, aconselhando pra você parar de viver, pra viver limpando. Eu não. Se eu tenho vasilha suja na pia e meu esposo fala, amor, vamos ali. Gente, eu só puxo a porta, põe os meninos tudo dentro do carro e vamos ali. Entendeu? Mas quando eu vou fazer, eu gosto de pôr carinho, eu gosto de pôr dedicação. Então, gente, seja a melhor no que você for fazer. Se você é só uma dona de casa, seja a melhor dona de casa. Se você é só uma mãe, seja a melhor mãe. Se você é só uma esposa, seja a melhor esposa. Mesmo que o pessoal de fora não ache, mas dentro de você, você vai estar sendo realizada. Porque às vezes, você sabe que crítica vai vir, vai falar, Ai, o menino de fulano é mal educado, é birrento, é manhoso. Vai vir as críticas. Mas se na sua cabeça você tá realizada, você tá feliz, tanto faz. Então, gente, vamos pra próxima perguntinha que tem muita. E eu falo demais. Como é cuidar de quatro crianças? Não é fácil. Gente, eu dou um mini infarto de cinco em cinco minutos e volto de novo. Mas eu quero estar sempre perto deles, são minhas vidas. Se eles vão pra casa da avó, cinco minutos eu já quero buscar de volta. Meus meninos, não é aqueles meninos que, por ser muito, que tem vovó que cuida, que fica perto de vovó. Não tem isso, gente. É eu e meu esposo que cuidam. São quatro cuidados pelos pais. Não tem esse trem de ficar jogado por conta dos outros, não. É a gente que cuida mesmo. Não é fácil, mas é gratificante. Vamos pra próxima pergunta. Se você ganhasse na loteria, o que faria? Ai, que pergunta. Ai, que tudo. Se eu ganhasse na loteria hoje, gente, primeira coisa. Eu compraria um sítio, mas bem grande, gente, pra me levar meus filhos, pra conviver com os animais, tranquilidade, roça, sair um pouco de cidade. Primeira coisa que eu faria seria isso. E vamos pra próxima pergunta. Gente, essa é boa. E se você ficasse invisível por um dia, o que você faria? Você, o que você faria se você ficasse invisível por um dia? Me conta aí nos comentários. Se eu ficasse invisível por um dia, gente, eu ia realizar um sonho meu de criança. Qual que era o meu sonho, gente? É ficar presa dentro de um supermercado. Que o povo fechasse o supermercado, fosse todo mundo embora e eu ficasse lá dentro pra comer tudo que eu quisesse. Vamos para a próxima perguntinha. Qual estado você mora e se você tem casa própria? Gente, eu não tenho casa própria. Eu moro de aluguel. Eu pago 500 reais de aluguel. A casa não é lá essas coisas. Porque a cidade que eu moro, gente, aluguel é muito cara. Sabe? Qualquer hora eu vou fazer um tour pela casa e eu vou mostrar pra vocês. Então, eu moro de aluguel. E aqui tá perguntando qual estado eu sou. No comecinho eu disse. Eu sou de Goiás, Goianinha. Mas eu moro atualmente em Catalão, Catalão, Goiás. Nasci em Anicuns. Quem é de Anicuns? Beijo. Nasci de Anicuns. Em Anicuns. Mudei pra Goiânia. De Goiânia eu mudei pra Caldas Nova. E de Caldas Novas eu mudei pra Catalão junto com meu esposo. E agora só Jesus sabe. Tem uma pergunta aqui também, que eu já respondendo ela. Perguntou se eu tenho vontade de mudar de cidade. Às vezes eu tenho sim, gente. Igual eu falei agora. Eu sinto muita falta, às vezes, da ajuda de avós com os meninos. Às vezes eu quero sair pra jantar com meu esposo. Fazer algum programinha só nós dois. E não tem jeito, sabe? Aí, antes da pandemia, a gente sempre pagava alguém pra ficar com eles. Pra gente sair. E agora não tem jeito, né? Então, é a gente... Então, gente, mais uma perguntinha. Qual que é o meu sonho? O meu sonho é agora... Primeiro, é a cura das minhas filhas, né? Chegar no médico de um dia pro outro. Ou até fazer a cirurgia delas. E correr tudo bem. E o meu segundo é a minha casa própria. Pra mim dar um conforto bom pros meus filhos, pra minha família, né? Mas, em nome de Jesus, está próximo. Não vai demorar muito. Vamos pra próxima pergunta. Se eu gosto... Olha aí, tá vendo? Porque eu sou morena. E tá vendo aqui no bulso? O bulso tá pra fazer. Tem uma linda espinha aqui. E deu umas manchinhas aqui, ó. Da gestação. Então, assim, gente, eu não faço nada pra cuidar da minha pele. Eu sou até descuidada em relação a isso. Porque, gente, eu não lembro nunca de tomar água. Então, gente, respondendo a última pergunta, é se eu tenho algum arrependimento na minha vida. Eu tenho sim, gente. Na gravidez do meu terceiro filho, do Davi, eu achei que aquela terceira gravidez era o fim do mundo pra mim. Que eu não ia estudar mais. Que eu não ia fazer nada mais. Que acabou minha vida. Então, eu dei uma depressão pós-parto muito forte. Porque eu fui alimentando muitas coisas negativas na minha cabeça. Achando que a vida tinha acabado. E segundo, gente. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida da Isadora, eu também fiquei muito mal. Por causa de vários comentários negativos que fizeram, sabe? Nossa, sua vida acabou. Como é que você vai fazer agora? Então, assim, eu me sinto mal quando eu lembro que eu deixei isso me afetar. Sabe? Por ele estar sensível pela gestação, eu deixei isso muito, muito me afetar. Então, esses são arrependimentos na minha vida. É porque que eu não levei a descoberta dessas duas gestações com mais alegria, com mais felicidade. Sendo que hoje são tudo que eu tenho. Gente, casa não é nada. Você não leva pra nada. Pra lugar nenhum. Você não leva pro caixão junto com você. Bens materiais nenhum. Sabe? A única coisa que você deixa quando você vai de verdade é as coisas boas que você fez. Então, gente, eu sonho muito, muito, muito. Como eu acabei de falar que era meu sonho. É a minha casa própria. Mas o que eu mais sonho mesmo é em criar os meus filhos bem. Serem bons seres humanos. Sabe? Bem educados. Pronto pra vida. Pronto pra chegar à maioridade. Saber o que quer. Serem bons cidadãos. Né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. E vou gravar pra vocês a parte 2. porque é muita coisa, é muita pergunta. E eu falo demais. Então, gente, eu vou parar de enrolar vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau!